O Flamengo do Piauí está na fase primordial da reorganização esportiva. Eu acredito no trabalho do presidente Tiago Vasconcelos e quero, desejo o Flamengo forte, aguerrido, disposto a reconquistar o título de campeão estadual. Para mim, o Rivengo será formidável. Pretensões técnicas e financeiras em 2016. E aí, e aí.